Me apresento marginal Exemplar de puro brilho natural E concentrado, baseado Beat, rima, depois outro Deixando contrariado Quem propaga mentira O injusto no poder Esquece que o mundo gira Gira, gira mundo Que o futuro virá Numa tempestade doida Trazendo coisas do ar Antes era só Jabal Já link patrocinado O jogo é o mesmo Os peões foram trocados O passo agora é curto Igualzinho a paciência Cansei de correr do tempo Agora sigo a cadência Desculpa, todos terão decência Poucos vão ter Grandeza pra suportar E saúde se eu merecer Cê quer saber, você não sabe Cê quer saber, mas você nunca vai saber Cê quer fazer, você não sabe Cê quer saber, você não sabe Cê quer saber, mas você nunca vai Maldito Igual Jardes Macalé Se ninguém botou a mão Tem marimbondo no pé Aprendi que é seu destino Não adianta reclamar Faz de cada rima um hino Que vai se perpetuar Ninguém vai perdoar Quem é fruto da incoerência Quando a tendência é má de que vale a inteligência Virtude é paciência Talento e experiência Foco na missão Sem direito a negligência Não vou compartilhar a decadência Só vai poder pisar tendo prudência O dito popular é uma ciência Pra sempre me afastar da incompetência Então se liga moleque Sem blá 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 Pede breque Ter disciplina na vida Respeito com as trecas Que a consciência no jogo Me ensina a passar de fase Revolução no mic Revolução na... Cê quer saber, você não sabe Cê quer saber, mas você nunca vai saber Cê quer fazer, você não sabe E desse jeito você nunca vai fazer Quer nos deter, você não sabe Que na verdade é impossível nos deter Cê quer saber, você não sabe Cê quer saber, mas você nunca vai saber Cê quer saber, como você não sabe Cê quer saber, mas você nunca vai saber Quer saber, você não sabe E esse jeito você nunca vai saber Eu! Bom, galera, você não sabe Cê quer dizer